Música Bom, diante de tudo isso que nós estamos falando aqui... Na verdade, primeiro é bom deixar bem claro que o meu histórico, como gestor, quatro vezes presidente da Câmara, ele fala por mim. Um histórico de sempre valorizar e trabalhar pela qualificação de servidor público. É só perguntar para o servidor de carreira da Câmara, que ele é testemunha disso aí. É uma greve que o sindicato tenta implantar, porque ele fez uma assembleia onde menos de 1% da categoria estava presente e ele fala em greve geral. Então, menos de 1% estava presente. Ele tenta realmente implantar uma greve. Bom, o sindicato, ele há muitos anos não era sequer recebido na Prefeitura de Patins. E no nosso governo, eu não só o recebi, como coloquei toda a disposição, toda a Secretaria da Fazenda, toda a Secretaria de Administração, para mostrar para o sindicato o que ele está cansado de saber. Que Ipatinga não tem dinheiro hoje para poder dar reajuste para servidor público. Então, diante dessa inércia do Executivo, da falta de disposição para o diálogo, foi deflagrada essa greve. A greve acontece a partir de segunda-feira. Nós estamos com adesão em massa do trabalhador. O trabalhador está ligando e falando que vai aderir à greve. É necessário que essa mesa de negociação seja instituída o mais urgente possível. Não é vontade do trabalhador prejudicar a população com serviços interrompidos. Nós queremos dizer para a população que não se preocupe, porque Ipatinga tem uma estrutura muito boa de atendimento. Eles costumam tentar penalizar o trabalhador na época que a gente resolve fazer uso do nosso direito constitucional de greve e colocar a população contra o trabalhador. Pelo contrário, o que nós estamos fazendo aqui é priorizar quem tem CPF. Hoje nós temos uma folha de 26 milhões de reais. Desde que nós chegamos aqui, foi incluído na folha dos aposentados, que isso aumenta em quase 5 milhões de reais a folha de pagamento. É uma folha de 8.200 servidores somados aos aposentados. Desses 8.200, apenas 260 são servidores comissionados. Isso é menos de 4% da folha. É a folha que realmente é uma folha, é a máquina que é uma máquina grande, porque a cidade é grande. E mais do que isso, nós estamos fazendo a valorização do servidor. Inclusive, nós trouxemos, através de concurso público, substituímos contratado por concursado, mais de 650 servidores mostrando essa valorização. Então, nós estamos vivendo um momento onde a maioria da cidade de Minas Gerais não consegue sequer pagar o seu salário. O governo do Estado ainda não pagou o 13º. O governo do Estado paga parcelado. Grandes cidades de Minas Gerais, como Uberlândia, como Ouro Preto, como Divinópolis, já decretaram calamidade financeira. E aqui em Patinga, o servidor recebe em dia, no primeiro dia útil. Recebeu o 13º em duas parcelas, um em julho do ano passado, a outro em dezembro. E todos os servidores, nesse governo que eu sou prefeito, que gozaram férias até 31 de janeiro, estão com as suas férias literalmente pagas. Então, em Patinga, é uma das poucas cidades de Minas Gerais que está literalmente em dia, neste momento, dentro desse governo que nós somos prefeitos, com o servidor público. O que tem de dívida aqui com o servidor são férias, às vezes até quatro férias, que ficaram em governos anteriores. E eu não sei onde o sindicato estava nesse momento. Então, o nosso compromisso aqui com o servidor está mantido, está de pé. Eu acredito no servidor público e não tenho dúvida que assim que as condições tiveram sido legalizadas, assim que o governo voltar a repassar, assim que nós tivermos dinheiro para dar aumento, para fazer reajuste, nós não vamos medir esforço para fazer, assim como pagar as dívidas de governos anteriores. Mas hoje a nossa prioridade é a CPF, nós deitamos na rede. No travesseiro, sono solto, com a convicção de que o servidor público é prioridade neste governo, como você pode observar pelos números e pelos compromissos cumpridos que eu acabei de me referir. A conta amarela também já é responsabilidade fiscal. Há problema aqui, esteja...